Olá pessoal, esse é o sexto e último vídeo dessa série comentando o meu primeiro recital de doutorado e agora eu vou falar então da segunda sonata que é prestes no programa a primeira foi uma sonata clássica do Haydn e agora o programa do recital termina com uma sonata contemporânea, dá pra dizer que, claro, faz referência ao estilo clássico por se chamar uma sonata mas ela tem toda uma linguagem do jazz, ela é do compositor ucraniano Nikolai Kapushin no outro vídeo eu falei que ele era russo, mas na verdade ele é ucraniano ele nasceu na União Soviética, ele nasceu em 1937, mas ele é ucraniano e ele escreve as peças dele, ele se tornou famoso por esse estilo que é uma linguagem que soa jazz, mas é tudo muito escrito, muito denso que tem um estilo próprio dele, mas é uma música de concerto com sonoridade jazz ele tem uma grande quantidade de peças, de sonatas, tem concertos, prelúdios, prelúdios de fogo inclusive, estudos é um compositor muito interessante e essa peça então fecha o recital contrastando com a sonata clássica e seguindo, por exemplo, a forma sonata que eu falei ela aparece nos dois movimentos dessa sonata essa não é uma sonata com três movimentos, ela tem dois somente então a forma sonata aparece tanto no primeiro movimento, que ele é um pouco mais lento, mais rubato ou seja, com mais variação do andamento, do tempo, mais liberdade no tempo quanto no segundo movimento, que ele é mais rápido, mais a tempo então você ouve essa peça, você vê várias características do jazz escritas na peça é uma peça bastante difícil, deu bastante trabalho para aprender, para memorizar, para conseguir tocar principalmente o segundo movimento, ele tem muita coisa, o tempo todo com muita nota, é muito rápido então foi uma peça que deu bastante trabalho, mas é uma peça que quando eu ouvi, quando eu estava escolhendo as peças eu gostei bastante, foi muito bom de tocar e eu fiquei bastante feliz com o resultado desse recital já estava feliz com o que eu estava conseguindo fazer com essas peças mas eu acho que o recital foi bem legal em especial o segundo movimento, que ele é bem difícil realmente e eu achei que a performance foi muito boa então, da mesma forma, eu vou deixar linkado aqui na descrição as minutagens daquilo que eu falei assim, do primeiro tema, do segundo tema, do desenvolvimento, em cada um dos movimentos dessa sonata e agora, deixar um trechinho da peça para vocês ouvirem e linkar a gravação linkar o vídeo do youtube, se vocês quiserem ouvir inteiro, certo? muito obrigado, espero que tenham gostado dessa série deixem seus comentários, sugestões, o que acharam e é isso aí, muito obrigado, até a próxima! e aí